A gente vai conhecer agora um cyber de breque, hein? Vou chamar aqui o nosso sensacional quadro, o É Boquê, com acompanhamento dos sensacionais Wilsons. Pode soltar. Eu fui a um baile no Elite Atendendo ao convite do Manel Garçom Meu Deus do céu, que baile bom Que coisa bacana já no campo de Santana Ouvir um velho e bom som Trombone, sax e pistão O traje era esporte, o calor estava forte Mas eu fui de jaquetão para causar boa impressão Naquele tempo era um requinte, um linguagem de 120 Eu não gostava de blusão, é uma questão de opinião Refeito dessa surpresa Me abuletei na mesa, que havia já reservado Até paguei adiantado Maneca é dos nossos, trouxe um pires de tremoços Uma cerveja, um traçado Pra eu não pegar o resfriado Tomei minha brama Levantei, tirei a dama Iniciei meu bailado No puladinho, no cruzado Até pra Jana e Mário Jorge Que são caras que não fogem Foram-se embora humilhados Eu tava mesmo endiabrado Quando Astro Rei já raiava E a Tabajara caprichava Seus acordes finais Para a tristeza dos casais Tomei a pequena Feito artista de cinema Em cenas sentimentais A luz de um abajurilás Num quarto sem fogo Perto do pronto socorro Uma sirene me acordou Estado desesperador Eu levantei, ela veio longe Quase morto de desgosto Pois foi um sonho e se acabou Seu Nelson Mota deu a nota Que o juizou é rock and roll O papo é pop e o hip hop Já chegou e dominou É o nosso Evoque É o Cybert Breck Aqui no Picadeiro Com o rock Que é o compositor O compositor de machinhas Cadência, cadência 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 O D2 já saiu ali no coro Ali João Nogueira João Nogueira João Nogueira João Nogueira João Nogueira